Tempo de Chorar Tempo de Calar, Tempo de Dizer Há um propósito debaixo do céu Não cabe a mim querer entender Porque meu Deus faz o que Ele quer E só me resta obedecer Há tempo para tudo debaixo do céu Tempo de guerra, tempo de paz Tempo de abraçar, tempo de se conter Tempo de nascer e tempo de morrer Há um propósito debaixo do céu Não cabe a mim querer entender Porque meu Deus faz o que Ele quer Só me resta obedecer O tempo que passou não volta mais O passado tomou para si É como a folha que cai no chão E logo deixa de existir O tempo que passou não volta mais O passado tomou para si É como a folha que cai no chão E logo deixa de existir Há um propósito debaixo do céu Não cabe a mim querer entender Porque meu Deus faz o que Ele quer E só me resta obedecer Há um propósito debaixo do céu Não cabe a mim querer entender Porque meu Deus faz o que Ele quer Só resta obedecer Só resta obedecer